Foi a saudade da Manigó, que linda é a felicidade. Foi a sozinha da Manigó, foi a saudade da Manigó. Foi a saudade da Manigó. Foi a saudade da Manigó, foi a saudade da Manigó. Foi a saudade da Manigó, foi a saudade da Manigó. Foi a saudade da Manigó, foi a saudade da Manigó. Foi a saudade da Manigó, foi a saudade da Manigó. Foi a saudade da Manigó, foi a saudade da Manigó. Foi a saudade da Manigó, foi a saudade da Manigó. Foi a saudade da Manigó, foi a saudade da Manigó. Foi a saudade da Manigó, foi a saudade da Manigó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá